Sejam bem-vindos a mais uma parte de Cuphead no canal do Zang Então eu libero o caminho aqui para o... Quer dizer, achei que eu estava liberando ela Vamos fazer o mausoléu aqui, 3 E ver que fantasminha nova que vai ter Oh yeah! Calma, calma Eu adoro essa ideia, já não sei explicar por que Que isso? Agora o fantasma, quando você mata ele Sai dois fantasminhas Oh yeah! Melhor parry que você respeita Olha isso, você é louco! Opa! Ah não! Cai no chão! Nossa, foi quase Caramba, nunca morri nessa tela Nem o mausoléu Não acontece Ah! Como assim não foi o parry? Ah! Agora foi bonito, hein? E aí? Acho que foi aqui que eu morri, né? Ou não? Acho que foi aqui que eu morri, né? Cheguei Toda hora você é preso, meu filho Obrigado! Finalmente você veio Aqueles fantasmas barulhentos Tiveram uma boa vez Aqui está meu último item mágico Que eu fui capaz de encontrar para você Bom tempo para eu virar poeira Boa sorte Ok Esse foi o ultimo mausoléu E a gente ganhou um novo super Deixa eu vir aqui no shop E ver se eu compro um tiro novo Chaser, Long Rage, Below Average Damage Não precisa mirar E o Runabout O Chaser parece ser bem interessante Vamos ver, vamos pegar o Chaser E eu não tenho dinheiro mais parado Porque eu gastei dinheiro Comprou um monte de coisa inútil Ah, então pera aí Ao invés de colocar isso aqui Vou colocar o Chaser Parece que tem outro Run and Gun ali É, vamos ser honestos Rapazes, que tal? Tem uma certa classe Até que lá das pessoas E bom Todo mundo No momento Você parece como todo mundo Isso significa que você não pode Experienciar o mundo De uma maneira especial Mas eu posso Ok Por aqui eu vou dar onde? lugar nenhum Espera aí Espera aí Então eu vou ter que Eita Claruguinha Vocês garotos Pensam que a sua situação É uma bagunça Não pensam? Mas eu vou dizer para você Que tem uma boa maneira De encontrar os tons de cinza Agora Uma maneira que apenas um pacifista Conseguiria perceber Você gostaria Vocês pequenas violentas canecas Acreditariam em mim se eu te contasse isso? Eu me pergunto Ok Aqui tem outro boss E esse boss E esse boss Me deixaria lá dentro Mas eu quero fazer o run and gun lá primeiro Para eu comprar Acho que é o ultimo tiro Aquele roundabout Aquele roundabout Deixa eu tentar lá o outro lado Essas musiquinhas É muito legal Vou falar com os carinha Sempre te pegando notas Para expressar O valor da música Ele não tem uma concepção Do que? Nem bailar Tá Sei lá Eu sei que você que é Concorda comigo Vai convencer aquele Tinha Aquela orelha fina Aquele relógio de orelha fina Ele não vai me ouvir mais Ok Vamos fazer com o run and gun Vou pegar umas moedinhas Olha que maravilha Olha que maravilha Eu não preciso mirar com esse tiro Eu adorei Ele só precisa tirar O problema é Ele não vai pegar em quem eu quero Ele vai só Só ir embora Não vai pegar em quem eu quero O que é isso? Eu não consigo destruir isso Não consigo destruir isso Não consigo destruir Eu já estou morrendo Vou pegar a moeda e me matei Tirinho, vou jogar, desviar esse cara aqui Eu nem preciso matar esse cara porque eles voltam Só os que eu tenho que passar na frente Ah, não acredito nesse cara Oh yeah, não sei como eu desviei disso Morre logo o leão desgraçado Esse bicho ai não morre O que eu estou fazendo? Como é que eu pego essa moeda aqui? Sem me matar Acho que... não Não posso terminar a tela sem pegar aquela moeda Nossa, mas toda hora é o mesmo carinha Deixa eu matar que é melhor começar de novo Eu não sei o porquê Acho que eu vou ignorar aquela moeda ali agora Tá me ferrando, na verdade eu me ferro sozinho Não preciso nem Uhuuu, peguei Eu tenho mais de pique dentro Nossa Nossa, o bicho está em cima de mim Ah não, ah não O outro foi embora lá ainda Pfff Nossa Nossa... Muita calma nessa hora... Cuidado aqui com o cidadão... Esse foguinho não morre jeito nenhum... Eu já dei 30 tiros nele e ele não morre... Vai embora... Vamos lá... Precisa atenção... Precisa atenção e eu faço essas burrices... Eu sei que eu poderia dar parain nesses bichos aí... Vamos lá... A boa notícia é que eles não... Eu perdi uma moeda ali porque eu não vi... Vamos lá... Vamos lá... Nossa... Tem um bicho muito louco aqui... Tem um bicho muito louco aqui... Eita... Tem uns querubins muito loucos aqui... Tem uns quem não já ouvira... Isso para eles morrer... Ent tracing kombalorama Esse é fora... Tem que dizer o vô... ...quando mais um, mais um dos bicho... Parece o... 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 Mas ele é um demônio, mas a cara dele parece um garoto. Que bichato! Nossa, o que é isso? Um Ciclope! Ah, coleguinha, aí você me ferrou. Agora eu não sei se você está tomando dano, se não está. Sei lá, eu estou indo embora. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Ai, quase que eu morri. Eu não sei se você está matando, não parece. Tá, chegou o final. Oh yeah! Falou, cara. Acho que eu perdi duas moedas. Eu perdi uma só, tá bom. Sem mais, não estou nem aí, bicho. Na real eu estou fazendo... Deixa eu ver. Eu fiz uma tela antes e agora vocês estão me vendo com a facecam ali embaixo. Quer dizer, se bem que eu estou me vendo aqui porque estou gravando pela NVIDIA ShadowPlay. É um teste só, não sei ainda qual o programa que eu vou usar para fazer a facecam. Porque eu estou meio indeciso ainda para ver qual que fica melhor. Mas hoje eu vou fazer o teste com a ShadowPlay mesmo da NVIDIA que eu uso para gravar as gameplays. Então, eu estou até estranhando eu estar falando com a webcam. Eu achei isso bem bizarro, na real. Então, agora que eu fiz aquela tela que vocês viram do Run and Gun, eu vou fazer emboss. Então eu estou aqui jogando com o mundo do Xbox. Então, bora lá. Agora vocês vão poder me ver dando rage ao vivo. O único problema de gravar com o ShadowPlay é que ele fica no caminho do jogo. Então, sei lá. Vamos ver se dá bom. Estou muito tento de jogar Cuphead. Esqueci o que isso faz, esqueci o que isso faz. Vamos lá. Ah, está. Ok. Então, foram apenas uma. Agora vem as bombas chatas aqui. E agora, estamos ferrando. E beleza! Beleza! Sem rage até então. Daqui dá para acertar tudo Precisa prestar atenção e fazer algo errado né Eu estou preso Ah não Ferrou, ferrou, ferrou Ah velho Esse Doutor Robotnik veio do caramba Toma, toma Errei A concentração a 1000 graus Essa bomba é bom porque ela dá muito mais dano do que o tiro normal Agora tem que acertar a alteração E o rapaz? E o rapaz? E o rapaz? Não tem que consertar a cabeça dele É, aparentemente Não tem que ser Nossa Caramba Como que eu errei Vou fazer uma bomba entre elas Derrubei a cabeça Não sei o que você faz Robozinho E rapaz Pera de me seguir bomba Ah, me tirei Nem vi que estava descendo o negócio Desvia, desvia Desvia, desvia Meu Deus, meu Deus deve estar para lá e para cá Que ódio O que é Eu saiu dele rápido Eu vou dar um parry Nossa, agora eu estou fazendo tudo errado mesmo Vamos jogar em cima da bolinha, deve estar com muito sonho. Se vocês tiverem alguma dica de programa para fazer T-Scan também, eu estou aceitando sugestões. Eu baixei da Logitech da própria webcam mesmo, e para ele parece que tem que gravar o áudio na webcam. E é ruim para mim, porque meu microfone é ruim. Sem condições de gravar com o microfone de uma webcam. Nossa, eu não sei como eu desviei isso aqui. Nossa, eu não sei como eu tomei esse dano. Ah não, explodiu em cima de mim. É difícil acertar quando ele está assim. Não sei se pode soltar uma ali ainda. Mais um aqui. Calculou, jogou. Jogou aqui, jogou ali, toma. Acho que ele caiu. Ah não, o que eu fiz? O que eu fiz, velho? Não, mano. Aqui dá para acertar os dois. Acertou os dois. Acertou os dois já. Ah, eu não fiz. Não, eu fiz! Ah, eu não fiz! Essa mão do Ima não me dá dano. Ah, tá preso aqui. A mumbo fica rápida e é complicado pegar ela. Ai, eu subi ali, boa! Cara de 100% focado ali, é bom pra se explorem aí! Vamos lá! Muita parcimônia! Ih, rapaz, nossa é uma bomba! Errei todas as bombas que eu estou atirando até agora! Errei! Acertei! Ah não, eu não vi o negócio ali com a pedra ali em baixo, velho! Errei! Bom, deu tempo todo o tempo! Errei de rede, vamos lá! Ah não, explica que é bom, muito pertinho Vou jogar um bom oficial na cara dele, é aí que me encerrou Morre o desgraçado Está subindo um negócio aqui Não, eu não posso subir Ah, não estava nem no final ainda Tem umas naves que conseguem sobreviver O Harley, não sei o que Calma aí que está perigoso Que saca essa bomba que segue Ah não, eu estava olhando para as bolinhas azuis Isso não é demorável Estava pensando em trocar de chefe E deixar isso para depois O Harley supera aquele gênero do inferno Que eu não moro nenhuma vida Para enfrentar ele Então vamos lá Ah não Ah não Ah não Ah não Ah não Ah não Sai voada aqui... Bomba, bomba, bomba... E aí, bomba, bomba... Toma na cara... O negócio já veio na metade do caminho... Ah não velho... Caramba, é um negócio tão simples... Eu consegui me ter apagado sozinho... Esse raio aí tinha que destruir essa bomba também... ... Ui, como é que eu tive... Énoncé... Nossa, é uma bomba que veio... Como é que eu desviei disso? Não sei... Nossa senhora... Melhor desviador de bombas... Assertei ainda... Acho que só mais uma jacar... Toma na cara... Ah, eu ia esquecer de encolher... Ah, eu ia esquecer de encolher... ... 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 Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau.